O ônibus da Justiça Itinerante começa a atender nesta semana no bairro e o atendimento será realizado na próxima quinta-feira. Os detalhes, quem traz pra gente agora é o Isael Espíndola. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está cada vez mais próximo da população com a Justiça Itinerante. No ônibus da Justiça tem a competência de conciliar, processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda 40 salários mínimos, bem como as causas relativas a direito da família. A ideia é atrair a população três-lagoense pela rapidez no atendimento, além de não gerar nenhum custo. Na próxima quinta-feira, o ônibus da Justiça estará na rua Irmãos Kamesh, número 688, no Parque São Carlos, como explica a conciliadora Ana Virgínia. Semana que vem o ônibus estará no Parque São Carlos. Os serviços que são prestados são diversos, como divórcios, guarda, reconhecimento de união estável e conversão em casamento, temos também ações de cobrança. É importante mencionar que todos esses serviços são de forma consensual, então as pessoas têm que estar de acordo para ter o serviço prestado pelo ônibus. O ônibus da Justiça Itinerante tem percorrido todas as regiões de Três Lagoas oferecendo serviços gratuitamente, mas tem dois deles que chamam a atenção, o divórcio e a conversão da união estável para o casamento. Segundo a conciliadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, a conversão de separação em divórcio e conversão de união estável em casamento são os serviços mais solicitados no ônibus da Justiça Itinerante. No início foi um serviço novo para a comunidade, para a população, mas está sendo muito bem visto, cada vez mais a população tem se interessado pelo serviço do ônibus itinerante. E assim, a gente está fazendo uma média, assim que terminar esse semestre, a gente vai ter uma média de quantos atendimentos foram, mas que está sendo muito bem aceito, muito procurado, está sendo um serviço muito realizado. Vale ressaltar que os serviços oferecidos pela Justiça são gratuitos, lembrando que o ônibus itinerante pode processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda 40 salários mínimos. O atendimento acontece todas as quintas-feiras, das 7 às 11 horas da manhã. E nós estamos abertos, nós estamos lá todas as quintas-feiras, das 7 às 11, aqui em Três Lagoas, e também no Distrito de Arapuá e em Selvira, das 8 e meia até as 11 e meia. E o público tem tido, assim, um feedback positivo.